Vai haver uma outra reunião ou essa aqui já é a definição completa? Não, essa aqui já é definitiva, aqui é feito hoje o sorteio e logo em seguida, na sexta-feira de carnaval, a partir das 9 horas da manhã a gente disponibiliza os locais para que eles fiquem instalados com o pacal segurança Ok, então